Eu volto à tribuna hoje porque estou convencido que o presidente Bolsonaro, ele não tem condições de continuar governando o Brasil, do ponto de vista ético, moral e programático. É impressionante o que a gente assiste a cada dia, a cada nova confusão que vai destruindo, desconstruindo o Brasil. Agora no Estadão, agora à tarde, e olha que é o Estadão, um dos jornais que o presidente Bolsonaro elogia como um dos poucos que, segundo ele, não são jornais da esquerda, o Estadão, o conservador. Abre aspas, eu vou implodir o presidente, diz líder do PSL na Câmara. Áudio da reunião da ala ligada a Bivar, gravado por um dos presentes, foi obtido pelo Estadão. Não vou colocar para ouvir aqui porque não é de boa leva, boa lábra. O líder do PSL afirmou em reunião interna que vai implodir o presidente Jair Bolsonaro. O áudio do encontro foi gravado por um dos presentes e obtido pelo Estadão. Aspas, eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Não tem conversa. Eu implodo ele. Eu sou o cara mais fiel. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Eu andei no sol em 246 cidades para defender o nome desse vagabundo, afirma Valdir, que é o líder do PSL. E aí vai. Isso é o palavreado dentro do PSL. O líder do partido do presidente dizendo que vai implodir o presidente. Tem vídeo para implodir. Nós queremos ver esse vídeo, que vai implodir o presidente. Boa coisa não deve ser. E chama o presidente de vagabundo. Como que esse presidente, que não consegue, dentro do seu partido, compartilhar ideias, compartilhar o governo? Se o tratamento é esse, imagine ao povo brasileiro, deputados e deputadas, nas mãos de quem nós estamos. O presidente tentou impor o seu filho como embaixador dos Estados Unidos para entregar a Trump o Brasil. Em troca disso, teria OCDE, que não vingou. O filho do presidente já é chamado de ex-futuro embaixador, porque o nome dele não passará no Senado e, ao que tudo indica, o presidente já desistiu da ideia. Ontem ele tenta impor no PSL o nome do filho dele para ser líder do partido do presidente e não consegue. É chamado, portanto, de vagabundo por tentar fazer, dentro do PSL, negociatas para impor o seu filho. Olha diante de quem nós estamos. Enquanto isso, o que acontece com o Brasil? 13 milhões de pessoas desempregadas. Qual o plano do governo Jair Bolsonaro, do ponto de vista de programa, para enfrentar esse dilema nacional que são os desempregos? Cada um de nós sabe disso, tem um desempregado na família, nós somos deputados, tanta gente que nos pedem, pelo amor de Deus, para ter um emprego para viver. O salário mínimo já não tem aumento. O meio ambiente sofre com as queimadas criminosas da Amazônia e agora com óleo nas praias do Nordeste, que o presidente aproveita para fazer guerra ideológica com a Venezuela ao invés de limpar as praias. Problema grave no Nordeste, porque afeta o turismo, que é fundamental naquela região. E o presidente não está nem aí. Está brigando, caçando confusão dentro do próprio partido. A quebra da soberania é outro dilema nacional. Nós vamos deixar que a Petrobras vá para a mão das grandes empresas petrolíferas do mundo, ao invés de ficar na mão do povo brasileiro, a Eletrobras, os Correios. Tudo pode ser vendido como quer Paulo Guedes. E a corrupção, que anda solta? Tudo acobertando o filho ou os filhos do presidente e os amigos do presidente e do filho do presidente. A pergunta que mais se faz no Brasil é cadê Queiroz? E a corrupção é julgada para debaixo do tapete com a ajuda do ministro Moro, que prendeu o Lula para que Bolsonaro pudesse virar presidente da República. Agora está escancarado o golpe. Entreguismo, corrupção, desavenças no governo e confusão. O Bolsonaro não pode continuar dirigindo o Brasil. Eu não sei como vamos fazer. Mas, sinceramente, presidente, é difícil. Mais três anos desse governo e o Brasil vai, literalmente, para o buraco. A única questão a fazer é a mobilização social. Ela é importante. O povo tem que, entendendo isso, saber que ele pode reagir e protestar. O povo do Equador fez isso. Foi às ruas e impôs ao governo que o aumento abusivo que ele queria colocar naquele país do preço da gasolina e do diesel não fosse estabelecido. E conseguiram. Derrotaram a tirania do governo do Equador. Aqui, hoje, tivemos outro aumento do óleo diesel. Não é possível que caminhoneiros continuarão aceitando, que a população continuará aceitando, calada. Hoje, quem dá a direção para o povo brasileiro do que tem que ser feito é a nossa juventude, os professores e a educação. Porque sabemos que temos muito a perder se as privatizações chegarem à educação brasileira. Mas vamos lutar, vamos torcer para que dê certo, com a força do povo brasileiro. Muito obrigado.